Salve, salve galerinha do canal Matheus Palinha, tô na área mais uma vez, tudo bem com vocês? Beleza? Galera, hoje o nosso vídeo é um vídeo um pouco diferente, trouxe aí um vídeo do Neymar, cara, vários lances dele aí, da temporada dele, tá? Muita coisa bacana, gols, passes, dribles, muito fera! Aí, quero ver com vocês também o seguinte, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, coloca nos comentários aí, que eu posso estar fazendo alguns vídeos também dessa maneira com vocês aí, fechou? Beleza? Então fica ligado no vídeo aí, muito bacana mesmo, espero que vocês gostem! Bora lá, hein? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau. Tchau. Tchau.